Vamos aqui acompanhar ele aqui. Parabéns, meu amigo, professor Roque, vou botar para casa imagem aqui, estamos aqui ao vivo. Roque Leó, por os 37 anos, temos situação política de história, momento único, inauguração aqui do atendimento, 7 dias por semana, e agora, o único momento da cidade. Comente um pouco sobre esse dia, tantos dias. Tio Jorge, é um dia, um marco na história de Heliópolis. Em 2020, quando a gente visitava as residências, pediram o voto de confiança do povo para o prefeito Mendonça, 90% das casas, o fim de vida era esse, o comando único, o metro 24 horas a semana toda. Então, é uma das metas cumpridas para a gestão e quem ganha é a população. Esperou 37 anos por isso, hein? Essas palavras do amigo, chefe de gabinete, professor Roque. Professor Roque, professor Roque, fala um pouco da final do campeonato de ontem, feminino, alegria, muita festa, né? Que consagrou elas em campo, campeão. E hoje, em 2019, Heliópolis não tinha nenhum time de futebol feminino. E aí, um amigo meu, professor Fábio, né? Mestre Fábio, tá bom? Disse, Roque, faça diferente. Todo mundo investe no futebol masculino. Invista onde ninguém está investindo. E aí, eu e eu, com o futebol de São Paulo, que é São Paulinho, Iniciamos com 4 equipes, né? Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vou arrezá-lo, eu vim, 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 eu vim. E hoje, a Heliópolis, sim, sim, sim. A partir daí, hoje, nós temos nomes de futebol feminino. Hoje, a Heliópolis é uma referência. Na região, ontem eu recebi o secretário de esporte, o Paulo, e ele disse que eu nunca vi uma final do futebol com esse time. Calculamos aqui aproximadamente duas mil pessoas. Então isso é um marco não só para a Heliópolis, mas para a região. E a Muni hoje tem mais, hoje tem a grande final masculina. Tem de novo em João Grande, final masculina. Quer convidado? Vem pra cá, viu? E aproveitar a oportunidade e agradecer a tu, Jorge, pela grande cobertura que você vem fazendo no evento. Você também, pelo presente que a Heliópolis ganhou, né? Você merece receber o título de citação Heliópolis. Tenho certeza que os vereadores já estão pensando nisso, né? Para indicar você como cidadão Heliópolis, que você veio de salão. Só que ele disse... Só que ele disse...